o vengo 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 Nova Era Games jogos para Playstation 3 Playstation 4 e Xbox One em mídia digital vamos que vamos galera aí do YouTube beleza aqui quem fala mais ou me saudar trazendo mais vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera nesse momento estou aqui trazendo para vocês mais um vídeozinho GTA 5 onde eu vou ensinar simplesmente vocês colocarem qualquer emblema usando aqueles macacões de serviço você vai escolher essa camisa preta aqui ó do gatinho certo vai vir aqui vai salvar como o segundo traje tá vendo aqui o novo traje um novo traje zero você vai salvar ela no segundo slot de traje salvo se você precisasse caso você já tiver usando ele você transfere aí uma roupa que você não quer que você vai precisar de dois slots aí agora você vai ver aqui nos macacões certo vai selecionar o macacão que você quer no caso eu quero o macacãozinho amarelo certo seleciona o macacão amarelo feito isso eu venho aqui e salvo ele dito em cima do traje de número zero certo que seria o slot um não precisa colocar nome nenhum vem aqui dou um concluído como vocês podem ver feito isso certo eu posso voltar aqui ó já era bem aqui em traje salvo só para confirmar para vocês o o traje um é esse traje dois é esse outro como o google aqui você fica apertando também não aperta a volta aperta a volta até desbugar tem hora que dá uma bugada master lá tá vendo aí ó desbugou tudo certinho a camisa tá desbugada você vem aqui e tá vendo que esse efeito que é o qual a gente vai fazer beleza a camisa tá desbugou voltou aqui a estampa do gatinho agora sim a gente vai conseguir que você vai vir em acessórios e vai selecionar o traje de número zero seria o macacão de serviço então você tem que entrar com o macacão de serviço no serviço certo então beleza entrar aqui nesse macacão beleza feito isso agora você vai apertar start certo caso eu não bugar a estampa do gatinho você não precisa fazer todo esse processo é só você selecionar salvar o traje dois depois salvar o traje um vai vir aqui em em serviços e você vai vir aqui em missão é de adversário você pode escolher essa mentalidade de cerco um aqui certo galera que é uma missão fácil e aí você vai ter que colocar aqui a roupa competitiva você vai ter que colocar posse do jogador fez os dois slots salvo certo do gatinho e do macacão você vem aqui coloca a posse do jogador confirma todas as definições e chama um amigo simplesmente para jogar o serviço com você certo então vamos aqui estou convidando um amigo no caso é o lector está me ajudando aqui vamos lá então certo galera confirmou todas as definições aqui você vem aqui muda o traje tá vendo aí ó Google coloca o traje zero dá um pronto para jogar certo vem aqui ó já estamos tudo no esquema você dá um pronto para jogar porque eu pedi para você pegar essa mentalidade de ser como como você vai ser o rosto da sessão você vai vir como agressores se eu não me engano e aí você sendo os agressores você vai pedir simplesmente para que seu amigo saia do perímetro a qual ele está porque é onde ele tá lá ele tem que segurar como se fosse um ré de quatro sabe como se fosse uma bandeira e se ele só simplesmente se locomover ali do círculo aonde ele teria que ficar ele já vai dar a vitória para você é necessário que você ganha aí é ou não acho que não tenho certeza precisa ganhar mas eu vou fazer o igualzinho vídeo que eu vi do gringo tá esse vídeo não foi descobrir eu lector as vimos do gringo o lector também vai trazer para o canal dele certo aí que você faz tá vendo aí ele saiu do círculo me deu como vencedor agora você vai nascer aqui no aqui na cidade do trevo você vai se locomover até o seu apartamento certo mesmo aí ó não tem problema nenhum que você vai ver que o seu macacão não está com o emblema não tem problema nenhum é assim mesmo que vai acontecer você vai se locomover até aqui ó vai vir aqui no closet certo e vai vir aqui colocar para o lado direito e vir aqui nos trajes salvo explicou no traje salvo clica nos trajes salvo de número um seleciona ele aperta x certo deixa aqui em cima é agora você vai apertar start vai procurar uma nova sessão para que seja salvo esta parada para que servir é de ter a estar de ter uma é estar de ter online encontrar uma nova sessão beleza vou dar uma adiantada aqui para poder carregar logo a sessão aqui certo de uma aceleradinha aqui porque demora para caramba às vezes para poder voltar e quando você voltar simplesmente você já vai estar aí com o traje certo certinho e também com o emblema no macacão ali do Breaking Bad então se você gostou deixe seu like se você gostou mais ainda favorita o vídeo não é inscrito no canal gostou do vídeo simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais vídeos as redes sociais do canal estão todas na descrição valeu galera até o próximo vídeo forte abraço beijo nessas suas bônus gostosos e gordas e fui